Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys! Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então, bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de eu utilizar o código amigo aí também, pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas, quer mais bônus, coloca o CSGO.net no vídeo e você ganha 15% a mais ainda. Ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês já tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito. Então, bora pro vídeo e utilize o código amigo aí. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito. E preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net. Estou com 300 dólares. Estou novamente com a Gabi aqui, guys. Dá um ei, Gabi. E aí, rapaziada. E, mano, lembrando a vocês, novamente, código amigo é ativo. 35% de bônus, mais brindizão bem top. Ou seja, qualquer valor que você depositar, você ganha 35% a mais. Depositou 10 dólares, você ganha 13,50. 1 dólar, você ganha 1,35. 1.000 dólares, você ganha 1.350. Quer mais bônus? Coloca aí CSGO.net no link e você ganha até 15% a mais, cara. Bem top, sem muito segredo, beleza. E faça o formulário para ganhar um brindizão aí bem top, cara. Lembrando, pode fazer o formulário quanto você depositar, não importa. Brindis limitados aí esse mês. E o mês passado está sem limite. Mano, é o seguinte. Eu estou com um desafio para a Gabi. Gabi, 150 dólares seu, 150 dólares meu. É você vai poder escolher entre Saulo e Cachorro, vou deixar você escolher. Uma vai ser uma, a outra vai ser o outro. Não tem nada, né, Papi? Tu vai ser o Saulo. Beleza, ela foi com o Saulo. 150 dólares. Não pode vender, não pode vender, tá? Certo. Vamos ver o que ela vai ganhar aí. Tá, 18. Mais umas 4? Tá, dá, dá ainda, dá ainda. Seu Saulo ainda dá. Foi. Eita, caralho. Acabou. Manos, a Gabi com 150 fez 173. Anota aí, Gabi, 173,53. Certo. Beleza, vou vender tudo aqui. E eu chegar aqui... Deixa eu gastar 27 dólares, mano, para ficar mais fácil. Porque, senão eu me perco. Vamos gastar 27 dólares aqui. Já estou sentindo com 27 dólares, mano. Cara, nossa, 27 dólares, mano. Guys, seguinte. É... 150 dólares, chegar em 150 aqui, acabou minhas vezes. E vamos ver agora. Ela fez 173. E eu chuto que a gente vai fazer 400 na caixa do cachorro aqui, beleza? Bora lá. Tá fácil. Começamos pegando uma M9 Doppler. Ah, Kappa, já pensou? Ai, ai, ai. Tá fácil. Gabi usou a tática do modo rápido. Eu não gosto de modo rápido, eu vou usar o modo lento. Olha, tá aparecendo muito. Isso que tá aparecendo muito é M9 Hall, né, velho? Esses dias eu peguei uma Kirhabara aqui na caixa do cachorro. Estou sentindo que vai vir uma Pericerpe, gente. Só para a gente humilhar bem, guys. Será? Será? Só o hippie. Nossa, cachorro. Bora lá, cachorro. Bora lá, cachorro. Essa caixa eu nunca ativou modo além, então, velho. É só a CZ que vem. Vai vir uma Pericerpe na próxima. É, guys. Cachorro acabou com a gente, velho. Não, não gosto de modo rápido. 100 dólares. 100 dólares, meu nome é menor. 300 dólares. 19. Toma, 12. Que isso, ela tá torcendo contra mim. Olha. E as últimas duas? Uma Fire Serpent e uma M9, tá ligado? Nada, o MFVC é uma CZ ou uma M9. Para, 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 para. CZ, M1. Guys, 150 dólares. Eu fiz 72, mano. Perdi. Já que eu vou me perdi, Gabi. 226 dólares. Faz o que você quiser. Só no RIPA. Beleza. Então, mãe, rapaziada. Se chegar em 300, você para. Que é o Profit. Mano, a caixa do cachorro tá foda, né, velho? Vou te falar pra vocês. Faz mais de um mês aí que a caixa do cachorro só tem me dado prejuízo, cara. Nossa, mano. Opa. Não, God. God pra caramba. Pegou uma faquinha top. Você tá mazinha dessa aqui, vai. Vamos ver se tá bom essa caixinha. Uma Alpineonor. Ali, hein. Se puder. Mentira. Nunca mais. Vidente. 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 Olha. Que isso? Nossa. Pena que veio barato, velho. Caraca, vou tá mazinha rápido, hein? Opa. Vermelho, vermelho, vermelho. Desce, desce. Uuuuh. Caramba. Pode. 92 do alinho. Pera aí. Vamos vender esse aqui. Pra dar pra abrir. A caixinha tá legal. Muito boa. Ó. Ó. Os vermelhos. Os vermelhinhos tá comendo, hein? Ó. Isso. Três do alinho. Vamos tentar pegar aqui uma faquinha. Tentar pegar uma... Bayoneta da Plur. Mentira. Ah, tá. Caraca. Freio, hein? Freio, hein? Pera aí, então. Agora vem de primeira. Só pra humilhar. Mostrar quem é que manda. Não é. Quantos? Ó. Tá com que iniciamos. Beleza. Guys, vamos finalizar no Profit, vai? Porque tem um bônus, tá ligado? E... Mano, tamo no Profit. A Gabi ganhou aí o desafio, né, mano? Infelizmente, ela roubou, né? Fazer o minicateta. Tá ligado. Infelizmente, ela ganhou. Mas é isso, guys. Utilize o código amigo, faça o formulário aqui em gostos do dia. Deixa aquele like, se inscreva aí. Lembrando, quatro vídeos todo dia. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Um abraço a todos. E até a próxima. Dá tchau aí, Gabi. Falou, rapaziada. Falou, rapaziada.